Hoje eu quero começar a tenda dando uma super mega dica. Nós estamos em dezembro, já imaginaram que nós estamos em dezembro, e aí a gente começa a fazer os planos, os projetos, principalmente para os nossos filhos, né? Ou para a gente mesmo, ou para quem quer virar a mesa, ou para quem quer um plano B. E nesses planos todos, nesses projetos, o que a gente tem que incluir? Inglês, uma língua estrangeira, e o CNA vai proporcionar essa oportunidade para você nessa sexta-feira. É isso, Tereza? É isso, essa sexta-feira nós temos dois horários, às 5 horas da tarde, às 17 horas e às 18 horas. O vestibulinho CNA, que já faz alguns anos que a gente oferece essa oportunidade, porque é uma prova em português, de conhecimentos gerais, porque às vezes as pessoas falam, mas como é que eu vou fazer uma prova de inglês para fazer um curso de inglês? Não é. É para dar oportunidade para quem não sabe mesmo. Exatamente, é para dar oportunidade para quem não sabe, né? Uma segunda língua, a vir aqui, fazer a prova em português, conhecimentos gerais, e serão selecionados alunos que tiveram uma maior pontuação com bolsas de até 100%. Ou seja, até integral. Até integral. A partir do momento que ele vem fazer o vestibulinho, ele já tem 20% de desconto na mensalidade. Bacana. E tem uma inscrição simbólica para o vestibulinho por causa dos custos, né? Isso, né? Ele pode vir até a escola ou ligar. A inscrição custa 10 reais. E aí, a partir do sábado, a gente já tem o resultado e ele já pode fazer a sua matrícula. Agora, a partir de que idade que você disse? 11 anos? Isso, a partir de 11 anos ou alunos que estejam entrando no sexto ano em 2017. Bem que aqui tem inglês para criança a partir de 3 anos. A partir de 3 anos, mas aí o vestibulinho fica impossível com essa idade. De que você é a mais graciosa. Se bem que todas as crianças a gente ama, né? Então, olha, se você tem acima de 11 anos, se você quer aprender inglês, se você quer que o seu filho aprenda inglês, ou se você quiser aprender, porque aqui tem grupos, turmas de adultos também. Lógico. Nunca é tarde, né, Cida? Eu falo que sempre, é o que você falou, né? A gente chega no final de ano e a gente faz planos para o ano seguinte, né? E eu acho que a educação deveria sempre fazer parte desse plano. E, como você falou, a gente começa com crianças a partir de 3 anos de idade e tem até, né, a gente tem alunos da terceira idade. E a unanimidade. Como todo mundo diz que a água faz bem à saúde, é só que o inglês faz bem para a saúde mental, principalmente da terceira idade. Enfim, o inglês, ele faz bem para tudo, né? Para arrumar emprego, para arrumar relacionamentos, para tudo. Com certeza, mal não faz. É, eu não sei por cento de certeza. Gente, então, as discussões tem que ser até quinta para a CNA se organizar. Fala o endereço e o telefone. Pô, Visconde do Rio Branco, 422. E o telefone é 36561661. É, inglês chato ninguém merece, porque no CNA não é. E, além de tudo, é bacana participar do CNA? Sabe qual aquela história da gente ir no supermercado, só comprar produtos que são de empresas politicamente corretas, envolvidas no meio ambiente? O CNA é um daqueles cursos que vale a pena a gente fazer, não só para aprender inglês, mas porque a equipe da Tereza Lúcia, do CNA, está sempre envolvida numa questão social. Quer dizer, de certa forma, a gente vai estar sempre envolvido naquilo que contribui para uma comunidade melhor, né, Tereza? Com certeza, faz parte, né? Faz parte. Então, vestibulim, sexta-feira, a partir de 11 anos, R$10,00 só de inscrição, com bolsos até... 100%. 100%. É 100% é o CNA. Eu assisto a tenda da fila. Woo-hoo!